Salve, salve, salve! Peguei uma entrega, cheguei aqui no endereço, no número certinho, só que essa pessoa aqui não existe no endereço. Pedi ajuda no suporte 1h15 da tarde. Agora são 2h20 e até agora o suporte nada, não resolveu, não me libera do pedido, não manda retornar para a loja com o produto. E eu estou aqui, há uma hora parado na rua, sem poder ir para frente ou para trás. Você vê o pouco caso que o suporte do aplicativo tem para nós, empregadores. Assim fica difícil de trabalhar. Já fiz de tudo aqui e estou esperando. Estou esperando a boa vontade do aplicativo, do suporte do aplicativo, ver o que resolve, porque até agora nem me responderam a mensagem. Só mandaram para eu aguardar, para ver o que vai ser resolvido. Enquanto isso, estou aqui parado, deixando de trabalhar, porque as belezuras devem estar tudo em horário de almoço e não atendem a minha ocorrência. Enquanto isso, eu fico aqui. Para vocês verem o pouco caso que o suporte tem com o nosso cliente. E isso... Olha, eu não sei nem mais o que dizer. Eu já estou estressado já com essa merda desses aplicativos que não ajudam em nada. Obrigado. 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 Obrigado.